Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Proza e Gaita. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal clicando neste botão vermelho que está abaixo do vídeo, deixar o teu curtir, o teu gostei, deixar o teu comentário também aqui para nós e seguir as nossas redes sociais, a rua Proza e Gaita no Facebook e também no Instagram. E agora fica com mais um vídeo nosso, mais um trabalho cover que a gente fez e enquanto a gente vai gaitando mais um pouco, floreando e cantando por aqui. Um abraço e até mais ver! Levantando a poeira, o sinuelo berra, batendo sincero sobre o pastoreio, refuga o vestiço e vem golpeando o laço. Se enxame o Picasso lá tirando o freio, cê veio meu mate bem de madrugada, comecei a lida no clarear do dia, no fundão de campo a gritar com a boiada, pra vir pra mangueira numa manhã fria. Duro no Brasil, arrisco e ligeiro, atiro os puxeiros no meu cusco amigo, Garroteando a tropa no berro e no coice, arrojado e ralete a camperiar comigo. Quem tem pé no braço, armada para a chucheira, lento um baldo ascaço sobre o tirador, já cai a carregado ao centro da mangueira, pronto pra feixeira do peão castrador. Ao cair da tarde, garrei a cordiona, e fiz a chorona ecoar no espaço, depois de ensiliei uma égua lazona, me fui pra mangueira dar um tiro de laço, levantei o braço e mandei o trançado, já leio os e-books e já tombou berrando, em poucos segundos levantou o castrado, rebatendo o chifre saiu o tropicão. A cachaça na guampa reluza a memória, vai ficar na história o que eu fiz aqui, me disse o patrão faça pra mim agora, um verso pra estância Itacurumbi. Se de mão em mão a canha vai e vem, os bagus na cinta só bateu tição, castração, apialo, outra igual não tem, esse é o ritual aqui do meu brincão. Ao cair da tarde, garrei a cordiona, e fiz a chorona ecoar no espaço, depois de ensiliei uma égua lazona, me fui pra mangueira dar um tiro de laço, levantei o braço e mandei o trançado, já leio os e-books e já tombou berrando, em poucos segundos levantou o castrado, rebatendo o chifre saiu o tropicão. A cachaça na guampa reluza a memória, vai ficar na história o que eu fiz aqui, me disse o patrão faça pra mim agora, um verso pra estância Itacurumbi. Se de mão em mão a canha vai e vem, os bagus na cinta só bateu tição, castração, apialo, outra igual não tem, este é o ritual aqui do meu brincão. Tchau! Tchau!